Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui. E quero agradecer também a cada um de vocês, pessoal, pelo apoio e pela confiança que vocês têm pelo meu trabalho. Hoje, um vídeo diferente, né? Fazia alguns dias que a gente não gravava vídeo aqui em casa com a minha filha. Para quem não conhece, essa aqui é a minha filha, a Maria Lohane. Fala aí com o pessoal, filha. Diz assim, oi pessoal! Tudo bem, filha? Vem dar um abraço, meu papai. Oh, abraço gostoso! Pessoal, a gente que trabalha com ação social, é muito gratificante sempre poder ajudar o próximo. Vocês viram aí que sempre que a gente pode estar levando cesta básica, através dessas pessoas maravilhosas, sempre que a gente pode também estar levando brinquedo para as crianças, é muito gratificante, pessoal. A gente vê ali, no olhar da criança, a felicidade. E eu só tenho a agradecer, pessoal, mais uma vez, pelo apoio de cada um de vocês, e que Deus continue abençoando a vida de cada um, e que vocês continuem compartilhando os vídeos, porque com certeza a gente precisa do apoio de cada um de vocês, para a gente seguir com esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo. E hoje, pessoal, chegou aqui mais um presente para a minha filha, e agora a gente vai estar abrindo a caixa, para a gente estar mostrando para vocês, o que foi que chegou para ela, e eu tenho certeza que a minha filha vai ficar muito feliz. Será que a minha filha vai gostar? Vai? Vou pegar. Vou pegar, filho. Fica aí. Fica lá na caixa, vai para cá. É, filho. O meu pai foi cagar, mamãe. Vou cagar mais não. Aqui, filho, chegou essa caixa aqui, ó. Aqui dentro dessa caixa tem um presente para você, e tenho certeza que você vai gostar. E agora, o que a gente vai fazer? Abra a caixa, papai. Abri a caixa? É. Vamos, vamos abrir aqui, né? Aí aqui, ó, está escrito, ó, Bebês Rebordo, né? É esse nome mesmo, né? Aí, ó. Vamos abrir aqui. Você nem onde é que abre aqui. É para ti, papai. Vamos abrir aqui, filho. O nome está assim, ó. Eu vou aqui abrir. Eu vou abrir mais. Você vai me ajudar, filho? Sim. Eu vou ajudar aqui a minha filha, pessoal. Senta aqui, filho, senta. Eu vou aqui o arco. Eita! Mas eu tenho a roupa dela, não. É o que, filho? É que está com sono. Está com sono? Sim. E isso aqui é o que? É da cabeça dela. É da cabeça dela? Sim. Coloca aí. Segura, papai. Estou segurando, filho. Vai. Eu não sabe o cacau está aqui, pai. Eu vou te ajudar, tá bom? Tá bom. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Segura, bebê. Beijo gostoso. Beijo gostoso. Ela é quase do tamanho da minha filha, pessoal. Olha aí. Está fazendo o quê? Está mimindo ela, pessoal. Dorme, nenéné. Canta mais alto. Canta para o pessoal escutar. Está cantando baixo. Canta mais alto. Vai. Vai. O pessoal está querendo ouvir para você cantar. Olha aí, pessoal. Minha boneca. Pessoal, a minha filha, ela ficou muito feliz com o presente dela. E eu quero agradecer mais uma vez a nossa amiga de São Paulo, que foi ela quem fez essa doação, esse presente para minha filha. E pode ter certeza que a minha filha está muito feliz, né, filha? O que é que você tem para falar para ela? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a nossa amiga de São Paulo, porque não é a primeira vez que ela vem nos ajudando, né? Peço que Deus continue iluminando os seus caminhos e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que Deus continue abençoando a sua vida. E a vida de cada um de vocês que vem acompanhando o meu trabalho, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. E aí? Minha filha gostou mesmo? Tem certeza? Olha, pessoal. Você vai fazer o que que você falou? Colocar ela para dormir. Colocar ela para dormir? Sim. Está com sono, né, né? Sim. Pois dá. Pois antes de você ir colocar ela para dormir, vamos dar um tchauzinho para o pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Dá um tchauzinho aí para o pessoal. Tchau. Dá um beijinho no papai. Agora é um beijinho na boneca. Ô, beijo gostoso. Tchau, pessoal. Tchau. Eu vou colocar ela para dormir. Vai colocar ela para dormir? É. Eu estou aqui. Tchau.